Música Academista da Universidade Nacional Timor-Loroçai, Camilo Simenez de Almeida declara Partido político hala promessa oi oi emba povo e atempo campanha eleitoral Atuha dia povo nem moris no halo desenvolvimento da nação timor-leste Maibeha foi em campanha remata no retangona voto suci povo Promessa hirakne la realiza povo continua moris e kiakne laran Tinan lima nebemak maine itatu coloca munisipu idanea atu hal nosa Tela beleba kolia buatida nebemak ultrapasa Tena capacidade, tamaitela bela halu Tinan lima itela bele, tamanema quando tinan lima itela consegue halu Sai daemak povo sira kolia ema boludian promesas falsas Promesas falsas moço, iha momento, campanha nesira ane sané Maibea depois de voto tia, sai daemak sira foba povo Iha, iha senê, hau, coloca a questão da neba tenia na empresidente da república Tenha condição da república dihancata povo nemak soberano Maibea povo soberano só besicou na eleição ane sané Maibea depois da eleição liutia, povo nemak, ema ainda nunca taumata Nunca taumata ntama saida Ema halerik ba bemos, ema ainda nunca ba Ema halerik ba mercado Ema halerik ba facilidade de mercado ninha, por exemplo Iha, a mercado Comoro, Manliwana, mercado taibese Sai daemita precisa halu Ita na sociedade haluona, sai daemak sira bela halu Mas be, capacidade de governo idania Capacidade de partida idania pra atu moderniza nha halerik ba nosa Leva dede e leva nha hira Nha parece nha fanhoto, parece retandete 30 dolar Mas be, agora tem que, conceito de agricultura nebemak dia Onde não é bele, raza e economia irrailara ne Ita tem que, precisa, tem que halan E precisamos, tem que halan E tem sistema sira nebemak la favorece Baitanea ema sira Reitor Institute of Business, Pedro Siménez Ateten Durante ne, povo sempre questiona Kona ba, partido político Hira nebe, halo, promesa May be, la cumpri, promesa Ha foingetan fiar ho di ucun Qualquer partido ida Ohen calan, toba ida Aban, adermai, ne, culia, boa tiran Mesa, klalehan Ida, labarac, partido, ser ne, promete Boat, ser nebe, maksir, labelalo May beso, para atudada, simpatia Sira, culia, ne Culia, saedemak, emaselo, cacara Sira, hakarak sira, culia Hakarak, culia, buat eme, mak, midar Para ema, rona, ne, mas, midar Mesela, hatene, katak, iha, kotuk, ne Moruk, ma, balak Sira, hatene, katak, sir, si la, konsege Kumpri, ser ne, promesa Ne, mebe, pa, objetivo Atu, menang, votus Para atu, bela, menang, elisa Sira, culia, saedadet, mak Emaselo, hakarak, rona, sir, culia Anta, ontamane, mas, irhalo Sire, promesa hoi Iha, kampanye eleitoral Tinan, hira, kliba Politico, balom, promesa Atu, kriya, kampo, trabalho Rihunen, nulu, bazo, ven, sir Halakon, lei, pensam, vitalícia No, selu, tan Li, 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 ho, povunia, moris Ma, bi, ha, foin, ukun Promesa, hirakne, la, realiza Gasparinha de Souza Dilma, Suzeti, Ziemenn Outro